E os políticos e outros figurões delatados por Silvão Barbosa não estão tendo muita sorte na tentativa de anular aquilo que foi denunciado. Nesta segunda-feira, foi divulgada a informação de que o Supremo Tribunal Federal negou o pedido feito pela defesa de Emanuel Pinheiro, que pretendia a anulação da delação do ex-governador. O ministro Luiz Fux destacou a colaboração premiada que ela não pode ser anulada por aqueles que foram acusados, o que é o caso do prefeito de Cuiabá, filmado no Palácio Paiaguás, recebendo maços de dinheiro. E a acusação cita que tratava-se de um mensalinho em troca de apoio do então deputado estadual. Na mesma decisão, o ministro Luiz Fux também negou a decretação para restabelecer o sigilo no processo. O entendimento é o de que seria uma medida excepcional para resguardar a investigação, o que foi descartado. E não se conseguiu também provar o risco de uma tal instabilidade na gestão de Cuiabá, alegada por Emanuel Pinheiro. E o prefeito da capital ainda teve mais um pedido negado pelo Supremo. Ele tinha solicitado para ser investigado separadamente. Para o ministro, os fatos estão conectados e, por isso, quem foi gravado recebendo dinheiro está no mesmo barco. A defesa de Emanuel também sugeriu que os delatores fossem ouvidos de novo, alegando que eles não preenchiam os requisitos para fechar a delação. Este pedido também foi negado. A defesa do prefeito também queria que fosse ouvido a Lanzanata, que fez a gravação com o ex-chefe de gabinete de Silval e que depois teria sido fraudada. O ministro ensinou que numa eventual ação penal e que pode ser requerida, é que pode ser requerida a convocação de testemunhas. No recurso ao Supremo, só não se falou da prometida prova contundente.